Olá meu nome é Alex eu tenho 28 anos em 2014 eu entrei no cursão e eu optei por fazer física biomédica que eu sempre tive muito interesse em estudar neurociências e a interdisciplinaridade desse catálogo com a biologia era só perfeita para os meus objetivos e eu escolhi fazer física no IFGW porque além de ser uma das maiores e melhores faculdades de física da América Latina a distância física entre o IFGW e os outros institutos de outros cursos é uma das maiores vantagens para alguém que almeja se aventurar em uma área interdisciplinar. Hoje eu faço doutorado em fisiopatologia médica na área de neurociências na faculdade de ciências médicas aqui da Unicamp sendo que no meu segundo ano eu comecei uma iniciação científica e a parceria com esse laboratório segue firme até hoje. Depois que eu me formei em 2019 eu passei um ano na Suíça e aí eu voltei para o Brasil para fazer esse doutorado direto. A minha experiência na Unicamp foi muito boa é um curso um curso bem difícil e extremamente completo onde os professores não só querem te ensinar a matéria da grade como eles querem te ensinar a pensar de fato para conseguir resolver qualquer problema complexo seja dentro ou fora da academia. Eu considero a Unicamp tipo minha segunda casa, sabe? É onde eu fiz meus melhores amigos, conheci minha esposa e onde eu criei laços de colaboração científica extremamente forte que eu acredito que vão perdurar por muitos anos ainda. Se eu tenho algum conselho para quem está entrando agora é aproveite todas as oportunidades que a Unicamp oferece. Veja as palestras com grandes nomes da ciência atual, que particularmente a FGW oferece bastante. Faça uma iniciação científica, vá para congressos, faça amizades não só com o pessoal da física mas também com outros cursos e também com os professores porque a gente acaba aprendendo muito mais coisas e muito mais rápido discutindo ideias. E não tem melhor lugar para fazer isso do que aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto